O que é que você acha de um ravioli, um recheio de tomate seco e mussarela de búfila? Só pode dar tudo certo e muito saboroso. Então você, no caso, não pode perder o passo a passo dessa receita, que é muito simples, certo? Então vamos lá começar a preparar a massa, ok? Vamos aqui colocar, vou tirar esses ingredientes da frente, para que vocês acompanhem. Eu tenho uma massa que já está aqui pronta, que dá na geladeira, e aqui eu vou começar a preparar a massa, certo? Olha só, a massa só tem três ingredientes, que são os ovos, aí está pedindo na receita quatro ovos, eu estou colocando aqui só dois, porque eu dividi a receita em duas. E aqui eu tenho uma colher de chá, aliás, uma colher de sopa, desculpa, de óleo de canola, óleo de milho, e aí você quer ir até óleo de soja, você pode usar, mas quer deixar mais leve, aí você usa um óleo diferente, certo? Então, somente esses ingredientes, nós vamos misturar, certo? Vamos usar a mão aqui, então, é muito fácil de usar. Misturei toda a massa, você vai deixar essa massa bem homogênea, beleza, certo? E é o ponto certo de você começar a abrir a massa. E aí, então, sovada para que essa massa fique bem lisinha, ó, fique mais grudando na mão, nem vai grudar na bancada. Olha só, pronto. A massa aqui já está pronta, se você quiser sovar um pouquinho mais, para deixar com a textura mais lisinha ainda, você pode sovar. Nós vamos abrir aqui com a mão de massa, colocar um pouquinho de farinha do trigo aqui, para não grudar na mesa. Olha só. É somente, vai abrindo, certo? E feito isso, ó, bem fininha a massa, ó, pode perceber aqui, dá para você, ó, pode até que eu venha a abertada, hein, pela massa, bem fininha mesmo, certo? E agora, nós vamos pegar aqui o nosso batalho, onde vamos colocar buçarela de bússia, tomate seco, e manjericão picado, certo? Manjericão fresco picado, e aí, com a mão mesmo, ó, você vai misturar esses ingredientes temperando um com o outro. E aí, você, ó, faz um boiinho assim, e vai colocando aqui, ó. É tudo artesanal mesmo, certo? Vai colocando os boiinhos, não tem mistério nenhum, é só colocar esses boiinhos aqui, certo? Então, eu vou adiantar bastante aqui, vou colocar mais uma aqui, isso fica em uma belíssima que você pode fazer em casa, você sabe que nos restaurantes é muito caro, certo? Você pode fazer em casa aí, que é um custo bem mais barato aí, que vai colocando. E aí, a quantidade do recheio vai depender no tamanho desse ravioli, certo? Se você quer fazer ele maior, você pode colocar uma quantidade maior do recheio. Então, vou juntar bem aqui, só, mas seco picado, vou colocar um pouquinho mais nesse aqui, e aí você vem com essa outra parte da massa, cobre, aí o que é que você vai fazer aqui? Certo? Então, se você cortar, aqui eu vou usar um copo, vou usar esse copo para poder cortar, certo? Mas se você já vir com o copo diretamente aqui, e cortar, o que vai acontecer? Vai ficar um ar preso aqui dentro, e quando você levar para cozinhar, ele vai estourar. Então, você com a mão, você tenta tirar o peito desse ar. Só dar uma cortadinha aqui, fazendo com que esse ar que esteja aqui embaixo, ele saia para que ele não estoure quando estiver no furo. Olha só. E agora, você concorda. E aí, outra dica importante, é que você não deve cortar, cortar logo. Você pode cortar depois, vou até pegar uma facinha aqui. Se você cortar logo, o que acontece? Ele não vai prender bem a massa a hora na outra. Então, eu vou apertar com o copo. Se você tiver um cortadorzinho de massa, você pode cortar diretamente com o cortador de massa. Se não tiver, e aqui, eu vou pegar um gafo, deixa eu cortar aqui, e vou mostrar aqui para vocês. Com gafo, você aperta tudo aqui. Se você tiver em casa, um cortadorzinho de massa, você pode usar diretamente, não vai precisar usar o gafo e nem vai precisar usar o corte. Fazer isso, cortou, aí fechou bem as bordas, fechou bem as bordas, e aí você vai dar um apertinho aqui no gafo. Normalmente, você encontra o radiólogo, ele todo quadradinho, não é isso? Mas aqui, a gente está fazendo caseiro, para você em casa poder fazer sem dificuldade, sem precisar comprar equipamentos. Ok? E aí, eu vou levar o fogo na água quente. Eu já tenho água quente aqui. Vai cozinhar por mais ou menos uns 4, 5 minutos e aí vai estar pronto. Ok? Então, eu vou continuar aqui preparando todos, certo? Vou deixar todo prontinho, você tranquilo, Fernando, daqui a pouquinho eu volto para finalizar. Bom, Fernando, eu sei que você está sentindo o cheirinho aí, certo? Mas a receita ainda não está pronta, nós estamos finalizando aqui. Olha, aqui no fogo eu tenho a massa, já está pronta, olha só. Eu deixei mais ou menos uns 5 minutos na água quente que eu fico servendo, certo? Se você já for servir essa massa imediatamente, você vai colocar simplesmente na frigideira um pouquinho de azeite, certo? só para dar uma leve flambada no azeite e aí vai estar pronto. Se você for servir daqui a meia hora ou uma hora e você já cozinhar a massa, o que acontece? Você tem que dar um cereal nessa massa. Você vai colocar aqui água fria ou então em uma panela dentro de outra panela de gelo para entorrer o cozimento da massa, ok? Então aqui, olha só, já está pronta a massa, olha, massa muito saborosa. eu vou colocar aqui nesse prato fundo, eu vou fazer uma porção só, mas aqui três já é suficiente para uma pessoa que eu fiz bem grande, certo? Então aqui eu vou colocar um pouco de medo de tomate, vou colocar um pouquinho de medo de tomate, André está dizendo aqui que só dá para ele isso aqui, eu acho que hoje está bom, então olha só, aqui eu tenho umas lascas de peixe parmesão, você pode usar, a própria no salário de bússia se quiser, aqui eu estou usando algumas lascas de peixe parmesão para decorar e também valor de sabor diferenciado aqui a receita. Vou colocar também aqui no centro as feirinhas do meu gelo para dar um beijinho, regar, um fio de azeite que aí está pronto a nossa vida de hoje, Rádio Óleo com o bichão de tomate, seco e mussarela de bússia. Você de casa não deixe de fazer para vocês um grande abraço e até amanhã se Deus quiser.